Há muito tempo atrás, havia um homem chamado João, que vivia numa ilha chamada Patmos. Um dia, algo incrível aconteceu. Deus deu-lhe uma visão, um sonho especial, para lhe mostrar o que o futuro reserva. A visão de João o transportou para uma sala do trono celestial, mais bela e majestosa do que qualquer coisa na terra. Estava cheio de luzes e cores brilhantes. E criaturas diferentes de todas as que ele já tinha visto antes. Bem ali, no centro de tudo, estava Jesus. A visão mostrou Jesus aproximando-se. De um livro misterioso selado com sete selos. Este livro continha os segredos do futuro. E somente Jesus foi digno de abri-lo e revelar seu conteúdo a João. Os primeiros quatro selos foram representados pelos quatro cavaleiros. Conquista, guerra, fome. E, por último, morte. Quando o primeiro selo foi aberto, Conquista veio montado num magnífico cavalo branco. Ele tinha uma coroa, porque seu objetivo era vencer. Mas não lutar. Ele tinha um arco e queria encher o mundo de paz e verdade. No entanto, seu caminho não foi isento de resistência. À medida que avançava, descobriu que nem todo coração estava pronto para ser conquistado. A jornada de Conquest foi uma visão da luta. Entre a luz e as trevas no mundo. Quando o segundo selo foi quebrado. O Or montou um cavalo vermelho de fogo. Brandindo uma grande espada. A guerra tinha tudo a ver com conflito. Pois ele usou sua espada para tirar a paz da terra. Fazendo as pessoas lutarem entre si. Era como se para onde quer que você olhasse. As pessoas discutiam e brigavam. Incapazes de encontrar a paz. Com o terceiro selo. A fome chegou, parecendo ser em um cavalo preto. Ele segurava uma balança que mostrava que não havia comida suficiente para todos. Cada refeição tornou-se extremamente importante. E o povo foi muito afetado pelo peso da fome. Este período testou a generosidade e a bondade da humanidade. Encorajando as pessoas a ajudarem-se umas às outras. Lembrando-nos como a partilha pode trazer luz mesmo nos tempos mais sombrios. O quarto selo revelou uma visão assustadora. A morte. Ele apareceu em um cavalo amarelo. Com Hades logo atrás dele. Trouxeram um período de tristeza. Com muitas pessoas adoecendo e os recursos escasseando. Lançando uma sombra sobre o mundo. Este momento fez com que todos se lembrassem da importância. De cuidar uns dos outros e aproveitar ao máximo cada momento juntos. Ensinando-nos o valor da compaixão nos momentos mais difíceis. Quando o quinto selo foi aberto, João teve uma visão triste. Havia pessoas que defenderam o que é certo, mas foram prejudicadas por isso. Com suas vozes clamando por justiça. Eles usavam túnicas brancas como símbolo de sua bondade. E de que não seriam esquecidos. Isso prometia um tempo em que fazer a coisa certa venceria. Um futuro onde a verdade e a coragem brilhariam mais. O sexto selo causou grandes problemas. Terremotos sacudiram o solo, o sol escureceu. E a lua ficou vermelha, chocando todos que viram. As estrelas pareciam cair do céu. Pintando a imagem de um mundo que precisava de mudança. Este foi um sinal claro de que era a altura de todos. Pensarem em como poderiam consertar as coisas novamente. Exortando-nos a unir-nos e a reconstruir o que foi perdido. Por último, o sétimo selo trouxe um silêncio profundo. Como se todos estivessem prendendo a respiração. Este momento de silêncio não foi apenas uma pausa. Mas uma oportunidade para todos refletirem sobre o que tinha acontecido. E o que estava por vir. Então, sete anjos apareceram com trombetas para informar ao povo. Que mais desafios e provações os aguardavam. Exortando-os a estarem prontos para o que o futuro reserva. A visão de João dos sete selos está repleta de histórias e lições. Trata-se de nunca desistir. De nos ensinar a permanecer unidos, acreditar no bem. E continuar buscando a luz, mesmo quando for difícil. Chegamos no final dessa história. Nos temos mais histórias em nosso canal. E não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Muito obrigado e que Deus te abençoe.